E aí galera, acompanha o canal Wellington Halper, mais um vídeo aí, dica de operação É o princípio aí de funcionamento da rotação variável da hélice do radiador, beleza? Vou estar mostrando aí, em função, como que ela trabalha Mediante, vou estar ligando a máquina, mostrando, e eu vou estar falando a respeito O porquê da situação da rotação variável da hélice Até alcançar a temperatura de trabalho E por onde que ela faz as leituras, qual a função de temperatura E a outra função seria a leitura da pressão, no caso do pressostato No condensador do ar-condicionado E o princípio de funcionamento, muito parecido aí com os automóveis Que a partir do momento que você liga ali o ar-condicionado A ventoína já entra em estágio de refrigeração Para refrigerar ali o gás, beleza? Para estar fazendo o ciclo aí, no caso, né? Líquido, válvula de expansão, vira gás, ele superaquece E retorna aí para o condensador para fazer a refrigeração Para entrar no estado líquido de novo E assim por diante, mantendo esse ciclo E refrigerando o sistema de ar-condicionado Beleza? Então vamos lá Vou dar partida na máquina No princípio, a máquina vai estar dando reversão na hélice A gente vai acompanhar isso E vamos ver como se comporta aí Depois que ela parar e der a reversão E a gente vai estar comentando a respeito O porquê da situação Fica piscando aqui a hélice Ligou o sentido ali anti-horário Está dando reversão no sistema agora Por que a hélice está parada? Pelo seguinte motivo A temperatura de trabalho não alcançou 85 graus Beleza? E o ar-condicionado está desligado Não está ligado o sistema que é conjunto de ventilador ar-condicionado Vou ligar aqui só para a gente ver Liguei Ela fica em função de trabalho lá Agora vamos ver se houve variação na hélice Beleza? Então ar-condicionado ligado Variação na hélice Beleza? Vou desligar Vamos desligar para a gente ver como que se comporta Permanece normal lá Sempre mostrando como ligado E a temperatura de trabalho 81 Temperatura de óleo hidráulico 57 graus Agora vamos ver o que a hélice vai fazer aqui Entendeu? É esse do radiador parado Por que? Ar-condicionado desligado E não alcançou a temperatura de 85 graus Agora Vamos no sensor Do pressostato Do condensador Do ar-condicionado Embaixo o radiador de óleo De óleo diesel Pega o retorno Passa por ele Refrigera E manda para o tanque Para baixar a temperatura Do óleo diesel dentro do tanque Para diminuir a condensação do mesmo Beleza? Então A gente pode ver que não tem nenhuma movimentação De hélice de radiador Está tirando aqui Só para a gente ver Olha o barulho A hélice está rodando Já em rotação nominal de trabalho Se der pau nesse sensor O que vai acontecer? Ela vai dar partida Como era a 8800 Já numa rotação nominal de trabalho Sem ter variação da hélice Com isso aumentando um pouco mais o consumo E se tiver parado por um longo período Demorando um pouco mais Para alcançar a temperatura de trabalho Lembrando que a aceleração da máquina Só vai dar a rotação de trabalho De 1800 giros Após 35 graus 35 graus de óleo hidráulico Então se for um tempo chuvoso Máquina parada E uma 8800 Ela vai demorar mais A alcançar 35 graus Porque A hélice do radiador Está funcionando em alta rotação Tentando refrigerar Na 8800 e 10 Esse sistema foi corrigido Através desse sensor E você pode perceber Temperatura ali ó Já foi para 85 graus Vai permanecer funcionando Certo? Mas O ar-condicionado Está desligado Desligar o compressor Mas está desligado Aqui no botão Agora Vamos mandar O sensor de volta Pronto O sensor no lugar Vamos ver como que ela vai Se comportar Ela vai manter a rotação de trabalho Aí pessoal Esse é o funcionamento Chegou em 85 Ela mantém o variado Não para Vamos acompanhar A alíce baixa De 84 Olha aí 84 Já parou De soprar a palha Ali ó E a alíce vai estar parando Vamos ver Então Ou seja Abaixo de 84 A hélice do radiador Para Temperatura de trabalho 85 Certo? Se eu ligar o ar-condicionado Agora Vamos ver Continua 84 Vou ligar o ar-condicionado Liguei Continua em 84 Lá Ar-condicionado ligado E ela já ligou A hélice do radiador A movimentação Da palha Vamos ver lá Beleza E já ligou Numa rotação Um pouco mais avançada Pessoal O que eu queria passar Era isso Desligar o sensor E vai acontecer A mesma coisa Então Resumindo 84 graus Hélice parado Abaixo disso Vai ficar Liguei ar-condicionado O hélice Funcionando Não tem ar-condicionado A rotação Vai ser variável Pela temperatura De 85 Certo E Passou de 85 Baixou para 84 Vai parar a hélice Nem que na sequência Ela já passe Para 85 De novo Ela vai ligar A hélice De novo E vai ficar Nesse ciclo Mas é isso Espero ter explicado Tirado da dúvida De alguém Desde já Muito obrigado Esse é o princípio Funcionamento Da hélice Muito parecido Com o sistema De automóvel No sistema De ar-condicionado Beleza Mas é isso Fica a dica Muito obrigado A todos Que me acompanham Pela sua paciência E sua atenção Valeu Obrigado Até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.